Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um novo trailer do Just Cause 3, pois é, tem jogo importante pra sair ainda nesse final de ano, ele sai no dia 1º de dezembro e nesse vídeo você vê várias imagens belas e várias explosões também. Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! 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 Tchau!